O relatório que trata da nova legislação da prevenção e combate a incêndios do Rio Grande do Sul foi aprovada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Estado. A ideia do projeto surgiu após a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A finalidade do projeto é aumentar ainda mais as exigências e punir de maneira mais pesada aquelas pessoas que não cumprem com os critérios de segurança. A nova legislação deverá valer com a obrigatoriedade de alvará de prevenção e proteção contra incêndio, que será fornecida pelo Corpo de Bombeiros. Depois do projeto passar por comissões da Casa, ele deverá ir a plenário e, se aprovado, será sancionado pelo governador do Estado, Tarso Genro. Giana Trevisan, para a Rede Novo Tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto